Festas e Eventos TV é um oferecimento de JustWorks, desenvolvimento de aplicativo para iPhone, iPad e Android, 3211-0409. Os irmãos Zezé de Camargo e Luciano tiveram uma longa história até chegar a seu sucesso atual. O filme Dois Filhos de Francisco relatam bem a trajetória desses dois. Após dois anos longe de Campo Grande, a dupla veio com a turnê Sonhos de Amor. A dupla Zezé de Camargo e Luciano preparou um show especial para os campograndenses relembrarem os grandes sucessos de 22 anos de carreira. Um show que tem a proposta de deixar o público bem próximo dos artistas. Como o espaço é pequeno, o palco é pequeno, na verdade a gente brinca até, não é um show, é uma cantoria entre amigos, porque as pessoas ficam muito próximas de você. Então basta você cantar os grandes sucessos, a parte dos grandes sucessos da carreira da gente, que a galera já vem junto. Eu costumo dizer que basta a gente cantar a primeira frase, o resto já vem, a galera já vem junto, já canta tudo. E é legal porque é um público jovem, um público bonito, a casa é bonita também, um espaço muito especial. A gente tem feito muito, já fizemos em Curitiba, fazendo aqui agora, vamos fazer em outros lugares. Sempre que solicitar a gente tá, porque casa bem com aquilo que o Zezé de Camargo preza e pensa em termos de público, com a casa também, com a outros, com certeza. A dupla é conhecida pelas composições românticas desde o início da estrada musical. E eles não abrem mão do estilo, que é marca registrada de seus shows. Hoje, por mais que possa vir outra forma de cantar, né, mas o Zezé de Camargo Luciano sempre manteve aquela fidelidade de falar do amor. Então a pessoa que tá aqui, pode até estar vivendo, gostando até de outras formas de cantar, outros estilos, dentro do sertanejo. Mas vem aí porque gosta do romantismo, gosta do Zezé de Camargo Luciano, porque é um público jovem e a gente tá muito linkado. Não sei se vocês sabem, nós somos, nós e Luan Santana, nós somos os únicos artistas que entrou entre os 50 mais artistas do mundo citado na Billboard, aliás, o ranking da Billboard, mas citado na internet. Nós estamos entre os 50 mais, 46º, me parece. Inclusive na matéria, citando até Britney Spears, artistas consagrados no mundo inteiro atrás da gente na internet. Então isso tem muito a ver com o momento que o Zezé de Camargo Luciano vive, quer dizer, essa coisa da juventude, da internet, de casas jovens, como é a Urdes, tudo faz parte. Nós também estamos novinhos, também, né? Não estamos muito velhos, não, né, Luciano? Não, de jeito nenhum. Arrumadinho. Os cantores deixaram sua opinião sobre esse momento que marca o Brasil, a Copa do Mundo. O Brasil tem muita chance de ganhar porque tá jogando em casa, e a seleção brasileira é uma seleção boa, né? A gente tem... Depois dessa politicagem toda que foi feita, desse gasto todo que foi feito nos estádios. Se o Brasil não ganhar, é uma vergonha dobrada, gente, porque já tá uma vergonha essa roubalheira toda, essa organização toda, essa má organização que tá acontecendo. Se o Brasil não ganhar, ó, foi tudo feito, preparado pra fazer a festa completa, né? Embora uma festa que não é do povo. Pela primeira vez eu vejo futebol que não é do povo. A única coisa que eles esqueceram é de que, principalmente os organizadores da Copa e os políticos brasileiros que estão por trás de tudo isso, claro, que trouxeram a Copa pra cá, a única coisa que eles esqueceram é que o brasileiro não é bobo mais. O brasileiro tem conhecimento de custos, de obras, o brasileiro sabe o que ele precisa pra viver. O brasileiro sabe que um hospital é muito mais importante do que um estádio de futebol dentro. Sabe que as estradas é muito mais importante que um estádio de futebol. Então, o brasileiro não tá mais entrando nessa onda. A gente quer Copa, a gente quer ganhar Copa lá fora, onde tem estrutura, onde, na Alemanha, por exemplo, onde o alemão não tem mais nada em termos de infraestrutura pra reclamar. Agora aqui, que nós temos tudo pra fazer, trazer Copa pra cá, um custo superfaturado em todo sentido, uma cadeira que custa 4 mil reais e o cara paga 16 no estádio, que é os dados que a gente tem, um estádio que tava previsto pra custar 680 milhões na reforma, custou 1 bilhão e 200. Então, vocês acham que a gente é bobo, né? O brasileiro não é mais. Então, ou seja, a seleção tem que ganhar a Copa... Pra salvar a pele desses... Não, porque o Brasil... Sacanas. Porque o Brasil já perdeu. É verdade. A seleção tem que ganhar porque o Brasil já perdeu. A seleção ganha, mas o povo brasileiro já perdeu. Já perdeu. Com certeza, o povo brasileiro perdeu muito com isso. O show que faz parte da turma Sonhos de Amor e tem em seu repertório 30 músicas, leva os fãs e admiradores a relembrar hits que marcaram época. A noite tá muito legal porque pra gente, a Campo Grande é esse poder presidiar um show do Zezé de Camargo e Luciano. A gente já escuta eles de muito tempo, pode acompanhar a carreira deles, sabe do trabalho que eles fazem. Plena quarta-feira a gente poder vir numa casa como a UDIS e poder privilegiar o trabalho dos caras. Pra gente, é fantástico. Os amigos da terra aproveitaram o momento para rever a dupla e, claro, pedir um belo show. O Zezé é um grande amigo, é um irmão. Eu não poderia deixar de estar aqui prestigiando. Além de tudo, nós temos alguns negócios juntos, então, realmente, você vê o carinho e o sucesso que ele faz aonde ele vai. Eu acho que o Zezé é um ícone dessa música sertaneja. O Zezé é um ícone dessa música sertaneja. O pqqvvm. O Zezé É muito bom receber a sua visita aqui no nosso site. Quero lembrar, como sempre, que você pode ver e rever essa matéria quantas vezes você quiser, ou assistir outras inéditas e também compartilhar com seus amigos. Obrigado pela sua visita. Legenda por Sônia Ruberti